Música Começa amanhã em mais uma edição do Festival do Folclore de Olímpia, considerado um dos mais importantes do país. E a repórter Melissa Alcântara está no Recinto do Folclore e claro tem mais informações pra gente. Mel, boa tarde pra você. Tudo bem completo, a programação bem completa como sempre, né? Olá Jéssica, uma boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Pois é, atrações pra todos os gostos, pra toda a família. A gente já deu uma volta aqui pelo Recinto, Jéssica. Tá quase tudo pronto, viu, pra abertura de logo mais amanhã às 7 horas da noite. Tem parque de diversão, tem feira de artesanato, tem praça de alimentação. Vai agradar com certeza todo mundo. E quem vai dar os detalhes pra gente, explicar tudo direitinho, como é que vai ser o festival desse ano, é o diretor de cultura, Charles Amaral. Charles, boa tarde. Fala pra gente o que a gente pode esperar. Boa tarde, obrigado aqui pela presença. Então, o nosso festival que tá na 54ª edição esse ano, né? Teremos nosso espetáculo de abertura amanhã com as crianças da rede municipal de ensino, né? Por volta aí de 300 crianças. E são diversas atividades, tem muita atração, temos dois palcos, mais de mil metros quadrados de palco, temos três missas dentro do evento, temos a Vila Brasil, onde tem apresentações de música sertaneja de raiz, a música caipira, temos a nossa feira de artesanato, temos mais de 37 espaços gastronômicos, parque de diversão, enfim, são várias atividades dentro de um só evento. E pra essa abertura, vocês estão preparando algo diferente, algo que vai surpreender mesmo o público? O que você pode adiantar pra gente? Com certeza. A gente diz que é o espetáculo de abertura, porque realmente é um espetáculo que vai emocionar aos pais, das crianças, a todos os presentes que estiverem aqui prestigiando a nossa abertura. Investimos muito mais em estrutura esse ano aí, com o apoio da prefeitura, através do nosso prefeito Fernando Cunha, né? Nos proporcionou um investimento magnífico aqui, como vocês podem ver. E esse ano comemorando o jubileu de milho, né? Então, o tema é relacionado ao milho, a lenda do milho. É isso aí que eu posso adiantar por enquanto. E fala um pouquinho da importância do festival pra cidade. Olimpia é realmente conhecida já há muito tempo por conta do folclore, mas agora foi oficialmente declarada a capital do folclore. Fala um pouquinho da importância. Sim, através do empenho do nosso prefeito Fernando Cunha, que conseguiu a aprovação no Congresso, no Senado, e depois com o Presidente da República. Então, desde dezembro passado, somos oficialmente a capital nacional do folclore. E além de ser um grande prazer, pra nós é uma grande responsabilidade, né? Porque o nosso festival, ele agrega a cultura do país todo em nove dias, aqui dentro do nosso recinto do folclore. Tudo começou lá atrás com o professor José Santana, saudoso, que através dos estudos dele propiciou que hoje chegamos a esse nível de evento, que é o maior do mundo, com toda certeza. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. E a gente viu aqui, não é, Jéssica? São cerca de 300 crianças de escolas municipais aqui de Olímpia que vão participar da abertura, que vai receber 1.800 artistas. Uma festa linda, tá todo mundo com certeza convidado. Voltamos com você. Bacaninha, e a gente estará lá a partir de amanhã. Obrigada, Mel.